ASTROBIT Vani Muse O seu blog, sempre Um dia como este, eu só quero estar a Londres O get on the phone, só estou abandonado onde a gente foi parar Mas como, foi tudo sim, ué Amiga daqui, amiga dali Agitar um bué Agitar um bué Eu te peço para voltar, baby, diz que sim Lá no fundo está Duarte, Pambole e Mali Não adianta fingir Nosso lobby está aqui, baby Deixa fluir Eu sei que nos erramos, baby Eu sei que nos falhamos, baby Vê só O que é que aconteceu Eu sei que nos erramos, baby Eu sei que nos falhamos, baby Eu sei que nos erramos, baby É só O que é que aconteceu Eu aqui Você é ali, ai, ai A CIP é mutado Eu aqui Você é ali, ai, ai Eu aqui Você é ali, ai, ai A CIP é mutado Eu aqui Você é ali, ai, ai, ai É só ver os poemas, só queria te agradar Nossa história muito gira, coisas boas que lembrar Teu erro, meu erro, vamos consertar Nossos defeitos, vamos concentrar Tudo parece bem quando entras na fama Pago de energia, porque sempre fui teu fã Joga fora, baby Que sentes por mim Viro logo, então não joga fora Mais um ano, a gente comemora Queres casar, mas só se for agora Tira Eu tenho muito amor Mas eu sei muito bem Que o perdão mereceu Então se eu peço Peço o perdão 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 Eu sei que nos erramos, baby Eu sei que nos falhamos, baby É só O que que aconteceu Eu sei que nos erramos, baby Eu sei que nos falhamos, baby Eu sei que nos falhamos, baby É só O que que aconteceu Eu aqui, você ali, assim mesmo tá bom Eu aqui, você ali, assim mesmo tá bom Eu aqui, você ali, assim mesmo tá bom Eu aqui, você ali, assim mesmo tá bom